Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Minhas amigas e meus amigos, graças ao esforço de todas as brasileiras e de todos os brasileiros, o Brasil termina um ano melhor do que começou. Temos motivos também para esperar um 2014 ainda melhor do que foi 2013. As dificuldades que enfrentamos aqui dentro e lá fora não foram capazes de interromper o ciclo positivo que vivemos e que tem garantido que a vida dos brasileiros melhore gradativamente a cada ano. Nos últimos anos, somos um dos raros países do mundo em que o nível de vida da população não recuou ou se espatifou em meio a alguma grave crise. Chegamos até aqui melhorando de vida, pouco a pouco, mas sempre de maneira firme e segura. Construindo a base para que a expressão melhorar de vida deixe de ser em um futuro próximo, um sonho parcialmente realizado. Torne-se a realidade plena e inegável da vida de cada brasileiro e de cada brasileira. É para isso que você pega duro no batente todos os dias. É para que o seu esforço traga resultados ainda mais rápidos, que cobro, todos os minutos, um bom desempenho do meu governo. Não existe nada mais importante para mim do que ver as famílias brasileiras melhorando de vida. Mais felizes, mais tranquilas e mais satisfeitas com o fruto do seu trabalho. Por isso, sinto alegria de poder tranquilizar vocês, dizendo-lhes que entrem em 2014 com a certeza que o seu padrão de vida vai ser ainda melhor do que você tem hoje. Sem risco de desemprego, podendo pagar suas prestações em condições de abrir sua empresa ou ampliar o seu próprio negócio. Entrem em 2014 com toda a energia e otimismo e com a certeza de que a vida vai continuar melhorando. Reflitam sobre o que aconteceu de positivo nos últimos anos, na vida do Brasil, na sua vida e na vida de sua família. E projetem isso de forma ampliada para os próximos anos. Você, jovem, sabe o quanto o seu padrão de vida melhorou, comparado ao que você tinha na infância e ao que seus pais tinham na sua idade. Usem esta fotografia do presente e do passado recente como pano de fundo para projetar o futuro. Esta é a melhor bússola para navegar neste novo Brasil. Minhas amigas e meus amigos, neste ano de 2013, continuamos nossa luta vigorosa em defesa do emprego e da valorização do salário do trabalhador. Uma luta plenamente vitoriosa, pois alcançamos o menor índice de desemprego da história e estamos com uma das menores taxas de desemprego do mundo. Continuamos nossa luta constante contra a caristia. Nela, tivemos alguns problemas localizados, mas chegamos a um ponto de equilíbrio que garante a tranquilidade do planejamento, das famílias e das empresas. Nisso, o governo teve uma ação firme. Atuou nos gastos e garantiu o equilíbrio fiscal. Atuou na redução de impostos e na diminuição da conta de luz. Nesses últimos casos, enfrentando duras críticas daqueles que não se preocupam com o bolso da população brasileira. Neste ano, o Brasil apoiou, como nunca, o empreendedor individual, o pequeno e o médio empresários, diminuindo impostos, reduzindo a burocracia e facilitando o crédito. Continuamos nossa luta incansável pela construção de um grande futuro para o Brasil, viabilizando a exploração do pré-sal e garantindo a destinação de seus fabulosos recursos para a educação e a saúde. Ampliamos nossa luta pela melhoria da infraestrutura, iniciando a mais ampla, justa e moderna parceria de todos os tempos com o setor privado para a construção e ampliação de estradas, portos e aeroportos. Aumentamos o apoio à produção agropecuária em todos os seus formatos e escalas produtivas. Continuamos a difícil luta pela melhoria da saúde e da educação, setores onde ainda temos muito a fazer, mas onde estamos conseguindo avanços. No caso da saúde, o Mais Médicos foi um dos destaques. Hoje, já temos 6.658 novos médicos em 2.177 cidades, beneficiando cerca de 23 milhões de pessoas. Em março, serão 13 mil médicos e mais de 45 milhões de brasileiros e brasileiras beneficiados. Como toda mãe de família, sei que o patrimônio mais valioso na vida dos nossos filhos é a educação. Por isso, estamos fazendo um esforço redobrado nesta área. Além de garantirmos mais vagas e mais qualidade em todos os níveis de ensino, aumentamos o número de creches e escolas de tempo integral, de universidades e escolas técnicas, e consolidamos programas decisivos para a formação profissional e o emprego, como o Pronatec e o Ciências Sem Fronteiras. O Pronatec já beneficiou mais de 5 milhões de jovens e adultos com cursos técnicos e de qualificação profissional, enquanto o Ciências Sem Fronteiras ofereceu 60 mil bolsas a estudantes brasileiros em alguma das melhores universidades do mundo. Continuamos nosso esforço gigantesco para oferecer moradia para os pobres e para a classe média. E o Minha Casa Minha Vida transformou-se no mais exitoso programa deste gênero no mundo. Reforçamos o programa Brasil Sem Miséria e estamos a um passo de acabar com a pobreza absoluta em todo o território nacional. Ampliamos nosso diálogo com todos os setores da sociedade. Escutamos seus reclamos, implantando pactos para acelerar o cumprimento de nossos compromissos. Defendemos uma reforma política que amplie os canais de participação popular e dá maior legitimidade à representação política. Não abrimos mão em nenhum momento de apoiar o combate à corrupção, em todos os níveis. Exatamente por isso, nunca no Brasil se investigou e se puniu tanto o mal feito. O Brasil também tem buscado apoiar fortemente suas populações tradicionais, em especial os grupos indígenas e os quilombolas. E eu tenho um imenso orgulho do programa Viver Sem Limites, que leva oportunidades e cidadania para as pessoas com deficiência. Em suma, não deixamos em nenhum momento de lutar em favor de todos os brasileiros, em especial dos que mais precisam. Com um olhar muito especial para os jovens, para as mulheres e para os negros. Mas sabemos que há muito, muito mesmo ainda por fazer. E muito, muito mesmo por melhorar. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil melhorou, a nossa vida melhorou. Mas o melhor é que temos tudo para melhorar ainda mais. O Brasil será do tamanho que quisermos, do tamanho que o imaginemos. Se imaginarmos um país justo e grande e lutarmos por isto, assim o teremos. Se mergulharmos em pessimismo e ficarmos presos a disputas e interesses mesquinhos, teremos um país menor. O mesmo raciocínio se aplica à nossa economia. Assim como não existe um sistema econômico perfeito, dificilmente vai existir, em qualquer época, um país com a economia perfeita. A economia é um conjunto de vasos comunicantes, em busca permanente de equilíbrio. Em toda economia, sempre haverá algo por fazer, algo a retocar, algo a corrigir. Para conciliar o justo interesse da população e das classes trabalhadoras e os interesses dos setores produtivos. Por isso, temos que agir sempre de forma produtiva e positiva, tentando buscar soluções e não ampliar os problemas. Se alguns setores, seja por que motivo for, instilarem desconfiança, especialmente desconfiança injustificada, isso é muito ruim. A guerra psicológica pode inibir investimentos e retardar iniciativas. Digo aos trabalhadores e empresários que continuo disposta a ouvi-los em tudo que for importante para o Brasil. Digo aos trabalhadores e aos empresários que apostar no Brasil é o caminho mais rápido para todos saírem ganhando. O governo está atento e firme em seu compromisso de lutar contra a inflação e de manter o equilíbrio das contas públicas. Nós sabemos o que é preciso para isso e nada nos fará sair deste rumo. Como também nada fará mudar nosso rumo na luta em favor de mais distribuição de renda, diminuição da desigualdade, pelo fim da miséria e em defesa das minorias. Não perderemos jamais nossa disposição de lutar para que o povo brasileiro tenha uma saúde e uma educação de mais qualidade hoje e no futuro. Por isso, no orçamento do próximo ano, os setores que tiveram mais aumento foram justamente a saúde, a educação e o combate à pobreza. No médio e longo prazo, fizemos do pré-sal nosso passaporte para o futuro, destinando seus recursos majoritariamente para a educação. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil tem passado, tem presente e tem muito futuro. Existem poucos lugares no mundo onde o povo tenha melhores condições de crescer, melhorar de vida e ser mais feliz. É isso que sinto Brasil afora. É isso que sinto coração adentro. Um ano novo, cheio de felicidade e prosperidade para vocês e de muito progresso e justiça social para o Brasil. Obrigada e boa noite. Desface nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão transmitida diretamente de Brasília.